Imagina o Mundo do Outro Mundo Summersby é fruto da tua imaginação A Founders' Cup aconteceu durante os passados 5 e 6 de maio no Surf Ranch de Kelly Slater, uma piscina de ondas artificial que produz ondas com mais de 200 metros de comprimento. Foi a primeira vez que o Surf Ranch, a piscina de Kelly Slater, se apresentou oficialmente ao público, abrindo as suas portas para milhares de pessoas que observaram alguns dos melhores surfistas do globo, incluindo o português Frederico Moraes, aqui a representar a Equipa Europeia, a lutar por um troféu muito especial entre nações. A lot of people keep asking me what I think is going to happen and how will it change surfing. I think this will add to surfing competitively for sure. I think there will be, you know, a number of these and a number of different technologies that create man-made waves around the world. So I think that there will be a lot of options out there for people to go ride different waves and, you know, potentially learning scale, learning size waves and then the high level waves as well. So there will probably be, I would say, in 10 years, 20 years, there's going to be a lot of different options out of waves to ride on the world. No domingo, último dia de competição, a Equipa Mundo acabou por vencer, superando as equipas do Brasil, Estados Unidos, Austrália e Europa, que ficaram, respectivamente, em 2º, 3º, 4º e 5º lugar. I can't thank them enough. We wouldn't be standing here if it wasn't for every single one of them. And so, yeah, every one of them played a big role in our win and, yeah, I'm really proud of them and proud to be a part of it. Marlon Lipk e Teresa Bonvalo conquistaram, durante o passado domingo, 6 de maio, a vitória nas respectivas categorias, masculina e feminina, no Renault Porto Pro, a 2ª etapa da Liga Mel Surf 2018. Após início de prova, durante sexta-feira, 4 de maio, nas Ondas da Praia Internacional do Porto, foi já em Leça da Palmeira, Conselho de Matosinhos, que no 3º e último dia de prova, Teresa Bonvalo e Marlon Lipk se consagraram campeões. Também em destaque esteve o galego Gónis Ubizarreta, que, para além de alcançar a final da prova masculina, venceu o prestigiado troféu Summers Bee, uma onda do outro mundo, ao fazer a nota mais alta durante todo o evento. A 3ª e próxima etapa da Liga Mel Surf é o Allianz Figueira Pro e vai acontecer na Figueira da Foz entre os dias 1 e 3 de junho. O EDP Bilabong Pro e Iriceira vai realizar-se em Ribeiradilhas entre 24 e 30 de setembro deste ano. O regresso de um evento de cotação máxima de qualificação à Vila da Iriceira é um dos primeiros passos que a Câmara Municipal de Mafra e o Turismo de Portugal iniciam em conjunto, com o objetivo de recolocar a iriceira no panorama internacional do surf mundial. Ribeiradilhas ocupa assim vaga do campeonato disputado nos últimos 5 anos em Cascais e vai ser a única prova da categoria 10 mil pontos na Europa. Ribeiradilhas ocupa Regulação Peração 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 Imagina o mundo do outro mundo. Summersbee é fruto da tua imaginação.